É só Depois sorrir Depois gostar Você olhou Você sorriu Me fez gostar Quis controlar Meu coração Mas foi tão grande A emoção De sua boca Ouvi dizer Quero você Quis responder Quis lhe abraçar Tudo falhou Porém Você Me segurou E me beijou Agora Eu posso Argumentar Se perguntarem O que é amar É só olhar Depois sorrir Depois gostar Estar 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 O que é amar É só olhar O que é amar É só olhar O que é amar Eu posso E me Eu posso Mas foi tão grande A emoção de sua boca Ouvi dizer Quero você Quis responder Quis lhe abraçar Tudo falhou Porém você Me segurou E me beijou Agora eu posso argumentar Se perguntarem O que é amar É só olhar Depois sorrir Depois gostar E aí E aí Amém. Amém.